Irmão, você sabe o valor que tem uma alma Nem todos os cursos humanos poderiam pagar O ouro de ele é placa, tudo inteiro É pouco demais, o valor de um alma poder tomar Irmão, você sabe o que tem uma alma Irmão, quantas vezes tem alma ao seu lado Jorando Sofrendo um gênero e parte pesados de novo Se ela chegar a perecer, você é o culpado Tenha cuidado, porque no alma nem mudou Irmão, tu te lembra do rir do mestre amado Não foi impedido a sorte que ele nos deu Como podemos ficar nos braços do santo Se ele de braços saber por todos morrer Irmão, o valor de uma alma custou muito caro É necessário, bendimos por ela o imenso amor Salando, ensinando e orando Às vezes chorando Devemos buscar todas as almas do Jesus Ao meu irmão de São Marins O meu irmão de São Marins Aqui vai o meu abraço e a minha saudação A todos, meus irmãos São Marins e região Legenda Adriana Zanotto